Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Pega! Ai, se eu te pego Pega! Pega! Pega, eu te pego Devemos que você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Pega! Música Música